Olá, meu nome é Leo Santos, sou de Caldas da Rainha, tenho 20 anos, estudo na Escola Superior de Artes Anjos das Caldas, não podemos ficar de 3 anos e meio, o principal principal é o Skate Bike de Caldas, e os meus próprios senhores são a Incor Bike de Toria, portanto bem-nos. Música E aí 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 E aí